Ah tá bom obrigado gente então assim vamos começar a nossa aula quem já colocou a data no caderno hoje é o primeiro ver depois ó quem colocou a data tá bom quem não colocou ainda coloca e vamos lá no nosso calendário quem não foi ainda tá lembrem de deixar os microfones desligados ó prof não foi a prof sempre espera por vocês ó vou marcar o meu meu calendário ontem foi quarta-feira dia 2 hoje é isso quinta-feira dia 3 então marcamos lá ponto deu depois que a gente colocou a nossa data e marcou nosso calendário deixa eu ver se o Felipe terminou ali todo mundo já terminou para a gente começar na nossa na nossa borboleta quem tem a borboleta quem não tem a borboleta não tem problema pode fazer no caderno essa borboletinha era para ter feito a semana passada tá o que a gente vai fazer vocês lembram que a gente dobrou ela que nem a outra borboleta começa com que letra com que com que letra todo mundo sabe assim com a letra B e a sílaba boa isso mesmo Melina é o que que a gente vai escrever dentro da borboleta lembra que a gente vai fazer então dentro da borboleta quem tem a borboleta faz dentro da borboleta isso essa aí Maria ó o vai lembra lembra que fazer o bar minúsculo embaixo tá bom amor você corta então ó o b para a gente poder finalizar a borboletinha e guardar ela colar ela no caderno a borboleta o b o bi e o b o b o bol e o meu amor também é melhor escrever da minúsculo de mim bar minúsculo tu vai escrever o bar maiúsculo e o bar minúsculo embaixo eu vou fazer na minha para vocês verem deixa só fazer aqui no quadro e aí eu faço na minha para vocês verem tem que cuidar da fazer a letra pequena, que dá toda aí dentro. A minha vai dar também, quer ver? Pra você se treinando espaço também. Ó. Vou fazer na minha borboletinha, aí depois a gente vai dobrar e colar ela, que nem a gente fez com a outra borboleta. Ó, o prof vai fazer aqui. Hoje a prof tá cheia de coisa perto da mesa dela, tá derrubando tudo. Deixa eu botar pra cá meu estojo. Depois o minúsculo embaixo, ó. Vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Ó, fiz o maiúsculo de novo. Tá chovendo perto de você. Aqui em casa tá chovendo bastante, até caiu o granizo. Não caiu aí perto de você. Pronto. Aqui caiu. Caiu? Caiu. Caiu. Aqui também caiu, meu amor. Aqui eu vi o granizo mais cedo. Aqui também caiu o granizo mais cedo. Ó, a minha borboleta eu consegui fazer já, ó. Isso. Aí a gente vai dobrar ela. Lembra como é que a profissional que era pra dobrar? Pra frente, ó. Pra trás. Aqui tem o calor e aqui tem o sol. É. Mas olha, aqui tá feio o tempo que tá chovendo. Ó, dobrou ela, cola ela embaixo da data. Quem já fez? Cola ela embaixo da data. Eu sei que essa borboleta, só que não fiz. Tá, tá na tua casa, tu falou, né? Sim. Tá, então tu deixa a fase em casa, então. E aí depois tu cola ela, tá? Tá. Não precisa fazer no teu caderno. Deixa um espaço. Deixa um espaço. Deixa eu ver aqui no meu caderno quantas linhas tu precisa deixar. Deixa eu montar uma menina. Ó, peraí. Vou colar a minha aqui pra tu ver. Que aí tu depois tem a outra folha. Tu deixa um espaço aqui. Vamos ver. Depois da data, uma, duas... Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deixa eu perguntar a brincadeira que tô esperando faz um tempo. Que abuso. Não, eu não te ouvi, amor. Fala mais pertinho, eu acho que o volume está baixo. É por causa do barulho da chuva que tu não me ouviu. Agora tô te ouvindo. Fala de novo. O que que tu falou? Pode... Eu falei... Você pode começar um pouquinho mais rápido que eu tô esperando, por favor. Ah, se... Mas vamos só fazer essa borboleta e essa folha aqui pra não ficar pra trás, ó. Não tem perguntas dessa folhinha. Vai ser bem rapidinho. Vai ser bem rapidinho. Ó. Deu colar a borboletinha? Ou ainda tão colando? Depois peguem essa folha dos números. Que a gente vai ligar o número aos nomes deles, ó. E aí a gente começa, tá? Felipe. Posso apagar aqui? Todo mundo já copiou? Acho que sim, né? Tem poucos hoje que todo mundo tá aí, os que estão aqui já copiaram. Vou apagar. Tananana. Aí a gente vai usar essa folhinha. Já posso comer essa folhinha, gente? Todo mundo terminou? Terminou, Melina? Não, tá. O Vitor ali não e nem a Melina. Tá. A gente espera. Essa trouxe. Deixa eu ver, meu amor. Essa, meu amor. Essa mesmo. Que era... Tinha ficado pra trás, ó. Se a gente não deixar nada pra trás, a gente vai fazer. Vamos esperar os meninos... Os colegas terminarem que a gente continua. Ó, a chuva tá forte, gente. Ai, meu Deus. Quem quiser ir fazendo, pode fazer. Ó, quem quiser ir fazendo essa folhinha, pode ir fazendo, tá? Ó. É um... Deu? Vamos lá, então. É o nome dos números que a gente tem que encontrar pra ligar no lugar certo. Vocês estão vendo que tem uma bolinha, né? Todo mundo sabe o que é ligar? Sabe, né? Na escolinha também, quem teve escolinha, acho que fazia alguma coisa de ligar. Eu não me lembro se eu fiz alguma coisa de ligar. É levar, ó, um risquinho lá no nome do número, por exemplo. Esse aqui é o número 12. Onde será que tá escrito a palavra 12? 12. Ó, vou escrever no quadro. 12. O primeiro número que a gente tem é o 12. 12. Ó. Aí a gente tem que procurar e levar até lá. Vou fazer no meu aqui pra mostrar pra vocês. Quem nunca fez. Ligar os... Ó. Ligar. Fazer um risquinho assim, ó. Que nem o da prof. Ó. Ligar. Isso aqui que é ligar. 12. Depois do número 12. Qual é o número que vem ali na folhinha? Quem sabe me dizer? Número? Ó, aqui depois da folhinha. Aqui na folhinha. Que número é esse aqui? 13. 13. Então, é o número que vem. O 13. Segura a folha, Manu. 13. Isso. 13. Depois do número 13 ali na folhinha. Qual é o número que vem? O? 14. Aqui, meu amor. Na folhinha aqui, ó. Nessa folhinha, meu amor. Nessa folhinha aqui, ó. Esse aqui. É. Qual é? 10. 10. 10. Então, a gente vai procurar. O que é? A escrita do 10. 10. Vem, ó. 10. Depois do número 10 na folhinha, vem o número 14. Eu vou escrever aqui, ó. 14 é 14. Tem alguém com o microfone ligado? Tem alguém com o microfone ligado? Cuidado, que aí, senão, fica o microfone aqui. Ó. 14. A gente vai procurar e vai ligar. Depois do número 14 na folhinha, vem o número... Que número é esse aqui? 15. Nessa folhinha aqui, gente, ó. Na folhinha aqui embaixo, ó. Esse aqui. Que é onde tá o meu dedo, ó. Número? 11. 11. Então, a gente vai procurar o nome do número. 11, ó. 11. E vai ligar. Aí, a gente vai passar pro outro lado da folhinha lá, ó. Lá em cima. Que número é esse aqui? Isso. 18. 18. Muito bem. Então, a gente vai procurar o nome do número 18. Tu já fez, Isa? Acho que tu já fez, né? 18, ó. De... 18. E vai ligar. Todo mundo tá conseguindo fazer? Conseguindo, Matheus. Conseguindo, Vitor. Tá. Conseguindo, Melina. Eu tô conseguindo, prof. Tá conseguindo ou não tá conseguindo? Não te ouvi. Não. Não tá? Onde é que tu parou, então, meu amor? Fala pra prof. Mostra pra prof. Melina, mostra pra prof o que que tu tá fazendo. É que eu tô sem o ato. Descrevendo. Ah, tá. Tá bom. Então, pega o ato de escrever, então. Ó, tu não fez nenhum, então? Não? Então, vamos começar lá, então. Ó. Esse número aqui é o número? Qual é o número esse aqui? Tu sabe? O 12. Então, a gente vai procurar a palavra 12. Tu sabe onde é que tá escrito 12? Começa com D. Tá, conseguiu? Isso. Depois, esse número aqui. Qual é o número? Qual é esse número aqui? Número? 13. 13. Tu sabe onde é que tá escrito 13? Começa com T. 13. Depois, a gente tem o número 10, ó. 10. Também começa com D. 10. Sabe onde é que tá escrito 10? Se não, eu escrevo aqui no quadro. Olha aqui pra cá, ó. Eu escrevo no quadro pra ti, ó. 10. 10. Enxergou? Tá. Vamos ver o número, menina, tá? Gurias? Sim. Gurias e gurias. Ó. Vamos lá, então. O 14. Agora tá aqui no quadro já, tá? Isso aqui é o número 14. Ou 14. Aí, na folhinha, tá escrito 14. Tá aqui no quadro, ó. 14. Depois do número 14, aqui na folhinha, vem o número? Que número é esse aqui? 11. 11. Então tá aqui no quadro, ó. Prestem bem atenção nos nomes dos números, que depois vocês têm perguntas que eu não vou poder responder, que é só vocês que vão poder responder. Ó, lá do outro lado agora, menina, ó. No outro lado da folha, a gente tem o número 18. A Floresta já escreveu aqui, ó. 18. Já fez? Já fez? Que bom, meu amor. Deixa eu só continuar aqui com os colegas. Agora já olha pra folhinha, tá? Acho que tem três. Tá. Ah, vamos lá. Depois do número 18, vem o número? Aqui na folhinha, o número? Que número é esse aqui? 16. 16. 16. Vamos lá, então, ó. D- Z- Z- Z. É isso? Tem que cuidar que a palavra 16 é parecida com a palavra 17. E depois 18 e 19 também são parecidos, ó. Mas 16 e 17 são muito parecidos. Depois aqui, ó. 19. Eu não fiz o 18, é que eu tava daí fazendo 11. Ah, tá. Desculpa. Peraí que eu escrevo pra ti, ó. 18, ó. Todo mundo já viu o 16, eu vou escrever o 18 aqui em cima pra ti, Maria, ó. D- Z- 12 e 12. Ó. É isso. É isso que eu tenho de mim. Ah. Conseguiu, Maria? Cadê Maria? Conseguiu, minha flor? Não, esse é o 12 que tá aqui, ó. Ó. Ah, e depois. Tá no... Ó, onde tá agora, Maria, que eu te espero? Tá no 16? Vamos esperar a Maria ali. Só um pouquinho. Vou ler o direitinho pra você saber. Deu? Posso continuar, Maria? Posso? Tá. Então, aqui, ó. Depois do número 16, qual é o número que tem aqui na folhinha? O número? Que número é esse aqui? 15. Ah, eu achei que ninguém tava enxergando 15. Então, a gente vai escrever aqui, ó. 15. 15. Depois do número 15, vem o número? 19. 19, gente. Muito bem. 19, ó. D- Ó, prof. Fala, amor. 16 e... Teu microfone... Isso, Maria. Não, no outro de cima. 16 e no outro de cima. Olha aqui como é que a prof escreveu, ó. Mostra pra prof de novo que eu te mostro. D-Z-9 que o prof tá escrevendo. Mostra pra prof... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu disse, ó. Ah! Tá. Ó, o que a gente tá aqui, ó. D-Z-T. Ó. Tá aqui no quadro. Dá uma olhadinha pra tu ver. Vamos esperar a Maria, tá, gente? 19. Deixa eu escrever o 19. D-Z. 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 Cadê? D-Z. É o 16. Achou, Maria? O 16? Isso. Achou? Não? O número ou a palavra tu não achou? A palavra. Ah, eu vou escrever grande pra ti, então, aqui, ó. Ó, olha onde que a prof vai escrever. D-Z-6, ó. D-Z-6. Olha pra tu ver. A que tu me mostrou não era 16. Achou agora? Ó, vou mostrar na minha folhinha pra ti, então, ó. Olha aqui. Vou dobrar a minha folha pra tu ver. Só a palavra 16. Pera aí um pouquinho. Ó. Aqui, ó. Enxergou? Sim ou não? Professor, tá aparecendo o quê? Tá. Vou escrever grande pra ti, pera aí. Olha, vou escrever aqui numa folha. Aí tu enxerga e aí... Ó, pera aí. Deixa eu pegar minha caneta aqui, que aí tu vai enxergar com outra caneta. Pera aí. D-Z-6. Acho que assim tu enxerga, ó. Olha aí. Enxerga, sim? Enxerga, sim. Enxerga, sim. Enxergou? Aí! Muito bem! Vamos lá, então. Depois do 19... Tu já fez o 19, ou não? Eu não fiz o 15. Tá, então vamos procurar o 15 aqui, ó. Aqui tá, ó. 15. 15 começa com o quê? Ó. 15. Tá aqui no quadro, ó. 15. Começa com o quê, ó? 15. Aí! Depois do 15 ali, vem o número 19. Tá aqui no quadro também, ó. 19. Achou? Achou, Maria? 19. Isso! Aí mesmo. E o último é o número 17, ó. D... Que eu acho que todo mundo já achou, ó. D... Z... C... C... Quem já achou, mostra pra profe. Não, você já tem. Só tá faltando um. O 17... O 17, não. Esse é o 19. Esse último é o 19. Número 19. Coloca lá. Todo mundo já fez? Ai, vou ter que fazer tudo de novo. Credo. Que tá tudo embaraçado. Deixou tudo embaraçado, Maria? Deixa eu ver se tá tudo embaraçado. Deu uma confusão. Meu Deus. Tá, então... Faz até o 19, que depois a gente faz. Eu faço contigo, tá? Eu já... Isso, o 19. Tá bom. Vou apagar aqui, então. Quem já terminou, cola a folhinha. Eu mando uma foto da minha folha pra ti. E aí tu faz. Certo? Quem já terminou, cola a folhinha. Guarda o caderno. Guarda o estojo. Não. O estojo, não. Guarda o caderno. Deixa a folhinha em branco. Se tem a folha em branco. Ou se tem essa aqui, ó. Se conseguiu fazer essa aqui que a prof tinha pedido. Quem conseguiu fazer, pega uma canetinha e deixa perto. Eu tenho. Caraca. Quem conseguiu. Mas tem o que não. A prof... Se não... Quem conseguiu. A prof... Fala, meu amor. E não só tem que ser preta. Pode ser a cor que tu quiser, meu amor. Tá. Vou mostrar aqui. Quem conseguiu fazer o contorno plástico. Como é que vai funcionar. Tem que ter um papelzinho perto pra apagar, tá? Porque vai escrever ali. Quem não conseguiu, que conseguiu só a folha, não tem problema. Vai ter que escrever na folha. Ó. Quem conseguiu nessa aqui é só porque apaga, ó. Vou escrever aqui, ó. Sim. Você sabe escrever sim? Vou ensinar vocês a escrever sim. Porque tem algumas respostas que vocês vão colocar sim ou não. Ó. Sim. E não. Vou escrever o não aqui pra vocês verem. E o não, ó. Sim. Não. Mas não precisa escrever, tá, gente? Por enquanto, não. Eu não comecei a fazer as perguntas. É só pra vocês saberem como é que se escreve. Sim. Ou não. Aí, a gente vai... Não precisa escrever. Ainda não. É só tô mostrando como é que vai funcionar, ó. Sim. Ou não. Aí, a gente vai apagar. Quem tem um papelzinho perto, ó. Passa o papel, apaga. Porque aí vocês vão dar respostas ali várias vezes. Não é só uma vez. A gente tem 15 perguntas. Tananã, eu acho que são umas 15 perguntas. Ó. Passou o papel, limpou. Ó. A gente vai... E quem tem a folha em branco, não tem problema também. Pega a folha em branco. Ó. Folha só fora branca. Só que aí vai ficar escrito, né, ali. Não tem problema. Pega o lápis ou a canetinha e escreve. Escreve pra prof. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta que tem que responder sim. Só vai escrever sim. Ó. Se tiver que responder não, vai responder não. Ali na folhinha. Tá? Vamos ver se vocês entenderam. Vou deixar a palavra escrita ali sim e não, pra vocês saberem, quando vocês não lembrarem, que tá escrito no quadro. Mas a gente não vai usar o quadro. Sim. Escreve assim. Não. São perguntas que... São coisas que a gente já fez na aula. Vou botar o quadro mais pra trás pra ficar perto de vocês. Profe, não dá pra enxergar. É pra fazer. Tá muito bem apagada. É pra fazer. Não, não é pra fazer não. Pera aí. Não tá funcionando. Você comprou a canetinha, minha caneta tá... Ó. Sim, é pra fazer a caneta, mãe. Tem que ter caneta que aparece. Sim, melhorou. Aqui é a caneta. Ó. Mas não tem problema. Se não aparece ali, eu escrevo grande e deixo no quadro com caneta. Para aí. Resolvendo. Estamos resolvendo nessa vida. Só não resolvendo doença, por enquanto. Sim. Não. Não. Vou escrever e deixar ali no quadro. Para quando vocês se projetizarem, né? Tem gente que já sabe escrever, mas tem outros que... Não vou lembrar. Apaga aqui e deixe no quadro. Sim ou não? Ó. Todo mundo enxerga? Sim e não? Sim. Tá. Deu, então. Vamos lá, então. Guardar os cadernos? Vai começar. Tem música, hein? Primeiro a gente vai começar com a nossa régua. O nosso jogo. O nosso jogo, como é que vai funcionar? Não pode ligar o microfone para dar resposta. A resposta vai ser só na plaquinha. O nome dessa brincadeira se chama quiz. Quem faz quiz é gente grande. Mas vocês são muito inteligentes, então a prof decidiu fazer com vocês. Então, assim, não pode ligar o microfone. A gente só pode escrever na plaquinha ou nessa ou na folha em branco e mostrar para a prof. Isso. Vocês vão responder. Vai ter uma música. Quando a música parar, vocês têm que me mostrar. E aí a gente vai fazendo a pontuação. Tem que prestar bem atenção, porque a prof faz umas pegadinhas. Vocês sabem, né? A prof faz umas pegadinhas. Então, prestem bem atenção na música. Na música, não. Na pergunta. Tem uma música. Deixa eu pegar a música. Ah, tem até uma placa. Vai começar. Ó. O quiz da turma 12. Vamos ver. Ah, e quem ligar o microfone para dar resposta que não pode, é uma regra. Tem umas pegadinhas aqui também, ó. Aí vai pagar o mico. Então, lembrem de não ligar o microfone para responder. Só na plaquinha. Vamos começar? Vamos? Todo mundo pronto? Vamos lá, então. Vamos ver. Vamos ver. Vamos começar com a música. Ó. Vai tocar a música e a prof vai parar a música. Quando a prof parar a música, acabou o tempo. Aí vocês têm que me mostrar a plaquinha. Vamos só treinar uma vez para ver se vocês entenderam. Tá? Só para a gente treinar. Escreva o seu nome. Parou a música, tem que mostrar a plaquinha. Aí. Isso. Acabou a música, mostra a plaquinha. Isso mesmo. Muito bem. Era só para ver. Isso. Isso aí. Entenderam? Muito bem. Então, vamos começar. E agora, com vocês, o quiz da turma 12. Vamos ver o que tem aqui nesse livro. Ah! Muito fácil. Escreva a palavra bola. Mostra a placa. Parou a música, tem que mostrar a placa. Isso. Isso mesmo. Muito bem. Isso. A Melina está feliz ali. Vamos lá, então. Vamos ver qual é a outra pergunta. O número que vem antes do número 17 é o número... Escreva o número que vem antes do número 17. Deixa eu botar a música. Já tem gente que já até botou... Ó. Vamos lá. Mostrem a placa. O número que vem antes do número 17. Olhem bem e veem se está certo. Dá uma olhadinha aqui, hein? Olha lá. Mas olha. A Malu escreveu... Escreveu o nome. Muito bem, Malu. Isso. Vamos lá. Para a próxima. Mas eu só... Viu? Eu disse que só tinha craque, que eu podia fazer isso. Que eu podia fazer esse quiz. Todo mundo disse que não, mas eu disse... Não, eles conseguem. Vamos lá, então. Próxima pergunta. Na palavra bola, temos somente uma vogal. Sim ou não? Na palavra bola, temos somente uma vogal. Sim ou não? Aí! Muito bem! Ai, ai, ai. Deixa eu ver, Matheus. Deixa eu ver, Melina. Não vê a tua. Via dos guris. Isso, Malu. Se tu quiser ir apagando, Malu, para dar espaço para ti. Tu tem espaço, mais espaço aí? Se tu tem, pode ir apagando. Deixa eu ver a tua, Melina. Muito bem! Deixa eu ver a tua, Matheus. Já fez? Mamá? Matheus? Já fez? Eu não vi, tu não me mostrou. Vamos para a próxima. Aí, Matheus. Muito bem. Muito bem, Matheus. Vamos para a próxima. Tananana. Tananana. Prestem bem atenção. Nessas palavras, boca, tatu, pato, bia, mala e bota, Temos a família silábica do B. Quantas palavras nós temos com a família silábica do B? Ó. Olhem aqui. Temos a palavra boca, tatu, pato, bia, mala e bota. Vamos lá. Vai parar a música. Vamos ver. Aí, teve gente que até escreveu. Isso! Muito bem. Teve gente que escreveu as palavras. Parabéns, gente. Isso, gente. Olha aí. Todo mundo vai... Todo mundo está acertando. Mas que beleza! Muito bem! Vamos ver. A próxima. Aqui nós temos uma sequência de números. Todo mundo enxerga os números? Estão faltando alguns números. Ó. Vocês conseguem enxergar? Senão eu vou ler para vocês, para depois vocês fazerem. Todo mundo consegue enxergar? Tá bom. Então, a mãe ali está dizendo que sim. Então, vocês vão ter que escrever qual é os números que estão faltando. São quatro números. Vou botar a música. Ó. Olhem. Eu vou deixar aqui para vocês olharem. Olha só. Eu só desliguei porque eu quero saber. Melina, está conseguindo enxergar? Eu achei que você não estava conseguindo enxergar. Conseguiu? Tá. Não, eu achei que você não estava conseguindo enxergar. Isso aí! Deixa eu ver. Quem conseguiu mostra os números. Isso! Mas olha isso, gente. Fala, Maria. Não deu para escrever tudo. Não tem problema. Só os que você conseguiu. Vai lá. Eu consegui escrever 10. Tá? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. É só para ver se você sabia que estava faltando. Deixa eu ver. Mostra para a prof. Mostra a tua plaquinha. Isso, gente! Muito bem. Isso! Muito bem, meninas e meninos. Olha, ó. Parabéns! Vamos lá. A próxima... Deixa eu ver. Ah, essa aqui é bem fácil. Muito fácil para vocês. Eu quero que vocês me digam quanto é uma dezena. Lembra que a gente estudou dezena? Lembrem? Ó, escrevam aí, então. Se quiserem desenhar, também pode. Isso! Vai acabar a música! Vamos lá! Aí! Muito bem, gente! Muito bem! Olha! Parabéns! Parabéns para vocês! Ah, e até vou ver! Agora aqui, vou mostrar uma coisa para vocês. Para vocês escreverem sim ou não, tá? Ó, todo mundo está enxergando o que é isso aqui? Isso aqui é uma cola. Isso aqui é um... Cola, a palavra cola é um substantivo próprio. Sim ou não? Cola, a palavra cola é um substantivo próprio? Sim ou não? Oxe, nem botei a música e já tem gente que escreveu muito bem. Porque aqui a própria tem que ser DJ, tem que ser tudo junto. Ah, isso! Muito bem! Vamos ver o que é aqui. Vamos ver! Escreveu, Maria? Vou botar... Aí! Vamos esperar! Vamos esperar! Eu não botei a música, né, Maria? Por isso que tu não colocou, não escreveu ainda. Desculpa, gente, que a prof... Se entusiasmou aqui e não botou a música. Vamos esperar a Maria. Não! Eu não me lembro como se escreve sim. Ó, vou mostrar aqui, ó. Em cima tá escrito sim e não. Ó. Sim e não. Não, ó. Olha aqui que a prof vai mostrar de novo. Aqui a palavra sim e aqui a palavra não. Se precisar, me pede de novo, tá, Maria? Vamos esperar a Maria ali. Deu? Escreveu? Ó. A cola. A palavra cola. É um substantivo próprio? Sim ou não? Só isso. Vamos esperar a Maria ali, que ela tava esperando a música. Me mostrem. Isso, gente! Mostra pra prof. Mostra o teu, Isa. Mostra o teu. Já te apaguei. Ah, já te apagou. Desculpa. Eu não vi o teu. Tá bom. Não tem problema. Isso, gente. Vamos pra próxima. Muito bem. Deixa eu preparar a música aqui, que vocês tão mais rápido que eu. Ó. O número que vem depois do número 5 é... Não ouviu a pergunta, Maria? Não ouviu a pergunta? Pergunta aí de novo, gente. Se não, a provoca... Tá, ouviu. Olha aí. Mostra pra prof. Muito bem. Muito bem, gente. Parabéns. Isso mesmo. Isso. Isso aí. Deixa eu ver o teu, Matheus. Não enxerguei o teu. Isso, Isa. Agora eu enxerguei o teu. Pode apagar. Da Manu eu enxerguei. Do Vitor eu enxerguei só o do Matheus. Aí, Matheus. Muito bem. Agora sim. Agora eu vou ficar mais rápida. Vou botar a música junto. Ó. Se vocês não entenderam a pergunta, vocês perguntem pra prof, tá? Que aí a prof repete. Na palavra amor, temos cinco letras. Sim ou não? Amor. Temos cinco letras. Sim ou não? Ó. 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 Vai ser uns bem rápidos. Aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha aí, gente. Muito bem. Parabéns. Próxima, próxima, próxima. Essa sequência está correta? Bá, bi, bé, bu, bo, sim ou não? Está correta ou não? Aí. Aí, gente. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Ah, essa aqui é bem fácil. Quantas consoantes temos na palavra oi? Quantas consoantes temos na palavra oi? Escrevam quantas consoantes temos. Vou repetir a pergunta. Quantas consoantes temos na palavra oi? Você entendeu, Maria? Pergunta. Gente, se vocês não entenderam, vocês perguntam. Entendeu? Tá. Aí, tem galera. Vamos ver se a Maria entendeu ali para a Maria responder. Vamos esperar a Maria. Aí, gente. Muito bem. Isso aí. Parabéns. Eu disse que era bem facinha. Vamos para a próxima. Essa aqui. Lembram que ontem a gente começou a estudar a família silábica do la, le, li, lo, lu, né? Então, na palavra mulambento, temos duas famílias silábicas que a gente está trabalhando. Quais são? Espera aí que eu vou mostrar a palavra para vocês. Deixa eu botar a música. Entenderam a pergunta? Na palavra mulambento, temos duas famílias silábicas que estamos estudando. Quais são elas? Escrevam na folhinha. Deixa eu ver. Aí, galera. Muito bem, galera. Olha. Parabéns para vocês. Vamos para a próxima pergunta. Tananã. Na frase. O nome do bebê é Lia. Está aqui a frase. O nome do bebê é Lia. Lia. Escrevam na folhinha para mim o substantivo comum. Entenderam a frase? O nome do bebê é Lia. Ó. Vou botar a música. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver o teu, Matheus. Não viu o teu, Matheus. Isso. Muito bem, gente. Aí. Muito bem, Matheus. Agora enxerguei. Na mesma frase, ó. O nome do bebê é Lia. Nós temos também um substantivo próprio. Qual é o substantivo próprio? Escrevam na folha de vocês. Qual é o substantivo próprio dessa frase? Deixa eu ver. Muito bem. Ó, teve gente que botou até ponto final já, mas olha, tô falando. Muito bem, gente. Isso aí. Conseguiu, Melina? Eu te espero. Não conseguiu, eu espero. Olha aqui para o prof. Ó. Olha para cá para a frase da prof. Ó. O nome do bebê é Lia. O que que tu acha que é substantivo próprio? Lembra que a prof falou que nome de pessoa é próprio? Ah, tá. Tu tava só... Tá. Isso, Melina. Muito bem. Isso aí. Lia. Muito bem. E vamos lá para a nossa última pergunta. Vamos ver, ó. Tananana. Vamos ver. O que será que tem aqui? Essa é a escrita de um número. Que número é esse? Só vou mostrar a escrita do número, ó. Ó. Estão enxergando? Se não, escrevam em uma folha separada. Estão enxergando? Só aqui, ó. Ó. Que número é esse? Escrevam o número. Olhem para cá. Olha só. Quem não lembra, pega a folhinha. Está naquela folhinha. Por isso que eu disse, presta atenção na escrita das folhinhas. Não tem problema. Pega a última folhinha que a gente fez e pode olhar. Não tem problema. Pode olhar. Profe, dá uma guardada. Não tem problema. Se não lembra, não tem problema. Pega a folhinha. Na folhinha tem, ó. A escrita do número. Isso, quem já fez? Isso. Muito bem. Conseguiu? Alguém mais precisa de tempo? Não tem problema. Pode olhar no caderno. Isso. Isso. Isso aí. Conseguiu, Maria? Não viu o teu, Maria? Conseguiu? Tá. Quem não... Isso, gente. Todo mundo conseguiu? Muito bem. Olha aqui para vocês. Ó. Parabéns. Todo mundo conseguiu. Muitos corações para vocês, ó. Olha só. Uhul. Parabéns. Agora eu quero ver, quero perguntar para vocês se vocês gostaram. Pode abrir o microfone. Um de cada vez. Eu levanto a mão para você. Ah, isso aí. Vocês gostaram? Gostaram? Que bom. Não precisa ir. Gostei. Gostei. Que bom que vocês gostaram. No final, a gente não precisou ninguém pagar, ó. Os micos daqui. Vocês querem ver o que estava escrito aqui? Que aí a gente vai fazer. Ah, muito bem. Muito bem, Felipe. Olha o que estava escrito. Se desse problema. Fala. Ô, prof. Hã. Fala. Hã. Eu já aproveitei que eu sabia como escrever sim. E escrevi sim. Porque, né, a gente estava fazendo um joguinho. E aí, só para celebrar um pouquinho mais. Claro. E nós vamos celebrar dançando daqui a pouquinho. Muito bem. Mas vamos fazer isso aqui. Olha o que estava escrito, ó. Ô, prof. Oi. Fala, Matheus. Já vai terminar, Matheus. Já vai terminar, Matheus. As perguntas sim, Matheus. Terminando. Hã? Fala de novo, Matheus. Está fechado. Está desligado o teu microfone, amor. Falta quantos minutos? Falta cinco minutos. Ó, estava escrito, ó. Faça uma careta. Você está sendo filmado. Faça uma careta aí. Não quer ir para mim. Ó, faz uma careta aí. Isso, ó. Macareta, você está sendo filmado. Tinha uma outra assim, ó. Faça a dança do peru. Vocês lembram da dança do peru? Faça a dança do peru. Gula, 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 gula. Ah, vocês lembram? Tinha outra aqui, ó. Imite um cachorro latindo e fazendo xixi. Olha lá, o Victor. Isso, Victor. Tinha outra assim também, ó. Pule com o pé. Com o pé apenas e segure a orelha. Você se livrar. Ó, olha lá. A Manu está fazendo isso aí, Manu. E a última era assim, ó. Essa é bem fácil e bem legal de fazer. Abrace e beije quem está com você quatro vezes. Quem é que está com vocês? Abraça e beija aí. A mãe, quem está com vocês? Quem é que está com vocês? A mãe, a mãe, a mãe. E aquela braça. Tipo, só com o pé. Bota o meu dedo na orelha. Eu fiz com as duas orelhas ainda. Muito bem. Agora faz essa. Abraça e beija quem está contigo. Ó, abraça e beija quem está com você. Ah, isso. Muito bem. Tu fez? Tu fez, Isa? Não vi? Aí faz na avó. Isso. A Maria ouvi. A Manu também ouvi. Melina, tu fez na mãe? Não, minha mãe não está aqui. Ah, então abraça eu aqui, ó. Sim, ó. Dá um abraço aí. Eu também não estou com ninguém aqui. Tá bom, então. Parabéns, gente, ó. Se vocês gostaram, a gente vai fazer mais. Agora, para celebrar a nossa vitória de hoje, vamos dançar? Vamos dançar? Vamos dançar. Quero ver. Quero só ver. Deixa eu achar aqui. Deixa eu botar o quadro para trás. Para a gente dançar. Vamos dançar primeiro a de sempre? Para aquecer os tamborins? Vamos? Vamos botar aqui a primeira e depois a outra, porque a gente já dançou. A gente vai ter que escolher uma outra. Qualquer dia desses, né? Porque as que eu gosto, vocês não... As que eu vi, achei que vocês conheciam. Nem todo mundo conhece. Ó. Vamos dançar a primeira. Fala, amor. Quem tá falando com a próxima? Quem tá falando com a próxima? Ninguém? Ninguém. Tem um aqui. Pera aí. Eu dou tchau. Não, mas agora... Tu tem que assinar, hein? Eu já assinei. Ah, já? Vamos dançar. Pera aí que nós vamos dançar para dar tchau, tá? Isa. Ó, vamos dançar aqui. Vamos levantar. Deixa eu assar minhas músicas, gente. Vamos dançar essa aqui primeiro. Guardou tudo, Isa? Pode guardar tudo. A gente só vai dançar para terminar. Vamos dançar. Ela tá ouvindo. Aí! Vamos lá. Vamos botar de novo. A Isa tava lá fazendo as coisas dela. Vamos lá. Vamos botar do peru. Eu gosto do peru. Vocês não gostam do peru, né? Ó. Vou botar de novo. Vamos, Maria. Vou botar aqui agora, Maria. Ó, nós tínhamos muito. Tudo para ser caçado. Tchau, meu amor Tchau 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 Amanhã temos a aula de inglês Não esqueçam de colocar a data Eu não sei se vocês viram Se vocês viram Se a profe de inglês deixou pra vocês no grupo até amanhã beijo pra vocês até amanhã até amanhã até amanhã até amanhã beijo gente até amanhã eu não até amanhã beijo